Olá, você que acompanha toda a programação do Fala Geral, o programa já está dizendo, né? Fala Geral, nós temos diversas matérias, desde matéria policial, caridade e também uma matéria para a gente descontrair um pouco. Estou no Conjunto Feliz Bela, aqui na cidade de Lagoa Salgada. Aquino, nós vamos ouvir aqui um áudio, você vai assistir esse vídeo aí, a dona Adileuza é uma senhora aqui dessa cidade e está vivendo um drama muito grande, então ouçam esse áudio. Boa tarde, boa noite. Esse bú está na casa de Luca Militão, faleceu, está com cinco dias, acabou com os pés de macaxeira, os pés de planta que nós tínhamos plantado no secado. De quem foi o dono, venha pegar, mas tem que pagar a despesa. Ele está dentro do meu curral, preso, mas está comendo, está bebendo. Olha ele comendo aí, capim, que me botaram para ele. E quem é o dono, que vem pegar ele, traga o dinheiro da despesa, viu? Não, ele vai ficar no curral até aparecer o dinheiro da despesa. Quem for dono, venha pegar, por favor, gente deste grupo, uma boa noite. Quem tiver desaparecido aqui na Goua Salgada, Rio Grande do Norte, esse bú, compareça, o dono, venha pegar, mas traga a despesa, viu? O dono, porque bú se cria animais, pode ser uma galinha, se cria amarrado, né? No quintal dos outros, não solto, não. Só cria bicho quem tem condição de criar amarrado. Se não tiver condição, a pessoa bota menos lençol para amarrar o pescoço dele. Ou faz um curral de válido, só está no quintal dos outros, não. Ele está aqui, na casa de Luca. E está com cadeia, ninguém vem de pegar ele lá, não, sem a permissão da gente, não, para pagar a despesa, todinha. Depois de ouvir esse áudio, né, todo mundo achou muito engraçado, e a gente resolveu conhecer a dona de Leuza, né, a dona desse áudio, dessa voz. Vocês vão conhecer a dona de Leuza, porque do que se trata essa matéria? Olha, pelo que se sabe, esse burrinho, né, esse burro, ele está detido aqui no quintal da dona de Leuza, porque ele não pagou as contas, está comendo, está bebendo à vontade, e até o momento esse burrinho não conseguiu pagar as contas. Nós vamos procurar saber como é que faz para encontrar os donos desse burrinho, vai ter que pagar uma fiança para poder levar esse burro que está preso aqui com a dona de Leuza. Vamos lá. Oi, dona de Leuza, tudo bem? Tudo. Ela já está aqui com os netos, com os sobrinhos, netos, cuidando aqui de um peixano, né? É, de meu amor aqui. Ah, então quer dizer que a senhora gosta dos animais? Gosto, gosto. Animais e minhas plantas e meus filhos, é a minha riqueza que eu tenho. Primeiramente Deus. Melhor do que esses animais de duas pernas, né? Duas pernas. Animar duas pernas faz tanta raiva a gente. Ele está cuidando do peixano aqui, é? É que é meu. Como é o nome dele? É Lodinho. É, né? Sim, mas vamos lá. O seu áudio repercutiu em tudo quanto é lugar, viu? Deu uma repercussão boa. Ah, obrigada. Porque realmente a senhora leva os animais a sério, não é isso? Leva a sério. Porque em primeiro lugar é para a pessoa criar, tem que ter um cantinho para a pessoa criar, né? Criar solto no mundo para fazer mal aos outros, né? Aí ele chegou aqui em casa, faz cinco dias, botando o curral, disse o dono só tira se pagar 300 reais. Se não pagar os 300 reais, ele não leva. Até agora o dono não apareceu? Não. Ele disse que vinha agora de tarde. E não veio. Aí eu disse, se você vem aqui, mas traga o dinheiro. Tem que pagar essa fiança? Tem que pagar a fiança. Se não pagar, não leva. Está no curral, está comendo, está bebendo, está trancadozinho com corrente e tudo, para ele não levar. Bem alimentado. Está bem alimentado. Mas ele está preguiçoso de tanto comer e beber. Tanto comer e beber. Se ele não vier, eu vou voltar para trabalhar. Para pagar o trabalho, para quando vier, chegar. Será que é o dono? O dono chegou ou foi? Não, não. Só é meu desafiado. Ah! É. É uma candidata vereadora. Tem até uma candidata vereadora ali também? É que é uma vereadora. Ah, pai. Foi igual a mim também. Bem-vindo, viu? Raul Mundo dos... Tudo bom? Tudo bom. A senhora já conhecia esse caso do burrinho que está preso aqui? Não. Tem um burro aqui que comeu, bebeu, não pagou a conta e agora está preso, viu? Pois é. E agora está preso. Está preso, é. Estava sabendo dessa história? Quem? Do burro? Estou sabendo. Estou sabendo não, estou sabendo agora. O burro não quis pagar a conta, está aí preso. Dona Adelioza prendeu até chegar o dono aqui para levar. E vai ter que pagar 300 reais, né, Dona Adelioza? 100 reais. Quando não pagar os 300, não leva. Aí tem que pagar. Se não pagar, não leva. Está certo. Vocês concordam com isso, gente? Sim! Como é que é, meu irmão? Ninguém pode sair no prejuízo, né, moço? Tem que arcar com as despesas aí, né? O dono do burro que quiser pegar o burro de volta. E essa lei tem que vigorar, viu? Aí, uma ideia. Se você tivesse ganhado para vereador, já poderia fazer um requerimento, criar uma lei aqui na Casa Legislativa de Lagoa Salgado. Qualquer animal que tivesse solto as margens do asfalto, tem que ser capturado. E só sai a base de multa, né? Pois é, verdade. É isso, vereador? Verdade. É o seu nome? Carol. Carol, viu? Daqui a quatro anos ela está de volta aí, né? Sim, se Deus quiser. Achar o dono. Porque esse burro está impossível. Impossível demais, hein? Está muito impossível. Três dias aí? Três dias, morrendo os cavalos. Acabando que os cavalos morreram na luseira do cavalo todinho. Aí eu vou ficar com a despesa sozinha. O dono que quiser levar tem que pagar. Tem que pagar, gente? Sim! Aí, tá aí. Então, gente, vamos lá conhecer esse burro? Bora, agora. Bora. O pessoal pode vir também? Bora, gente. Bora lá. Não sei se a internet vai chegar até lá, né? É aqui perto? Tá aqui, aqui no neto. O burrinho fujão. Já tá nervoso. Quer dizer que ele estava comendo as suas hortaliças, é isso? Hortaliça. Mostra aqui um pouquinho as hortaliças da Dona Adilio. Olha que coisa bonita aqui, gente. Tem tudo aqui, né? A cebolinha. O que tem mais? Cheiro verde, tem pimentão, tem macaxeira, tem cana, tem cenoura. Tem de tudo. Fava, macaxi, tem de tudo. Quiabo. Chegou do nada aqui? Do nada. Meu menininho tinha ido pescar. Aí, quando chegou, veio, era mais de 10 horas da noite. Quando chegou aqui, disse, manhã, tem um burro lá no secado. Aí, se fizesse o quê? Ele botando no curral e tá lá preso. Quando eu informei, eu boto um... Chegou que viu o rebuliço. Ah, não pressou não. Comecei a chorar logo. Eu não quero ninguém machucar minhas plantas. Eu tenho amor demais. A ideia de prender o bichinho? Prender o bichinho. Aí, ficou preso. Aí, eu disse, agora só sai daí quando ele me pagar meus 300 reais. Quer dizer que a senhora fez um orçamento de 300 reais do prejuízo? Aí, o prejuízo, 300 reais. 300 reais. É, 300 reais. Aí, tá aí, ele no curral, tá comendo milho, tá comendo capim moído, tá tomando banho. Ah, deu até banho nele, foi? Né, banho, hoje nem a lei. Mas, rapaz... Como é que você faz isso, meu nego, hein? Tá aqui, aqui, ó. Tá aqui. É um animal bonito. Então, a senhora, ao invés de maltratar o bichinho, resolveu dar um castigo. Dar um castigo nele, hein? Dar um castigo, mas a senhora tá cuidando, né? Tô cuidando nele. Tu tá ouvindo, cara? Tu tá ouvindo o prejuízo que tu deu à dona Adileuza? Tu tá ouvindo? 300 contos. Como é que tu come, bebe à vontade e quer escapar assim sem pagar, cara, hein? Aí, eu podia sim. Pra quê que... Ele tem todo o direito de permanecer em silêncio. É um direito dele. Agora, dona Adileuza, é... Quer dizer que... Tem um detalhe aqui no Neto e todos que nos acompanham pelo YouTube, pela programação Fala Geral. Tem um detalhe. Ela teve a ideia aqui de colocar o áudio, né? Aquele áudio que a gente viu no início. O áudio. E a foto do Jeg, que é um Jeg muito bonito. Nos grupos de WhatsApp. Então, esse vídeo, esse áudio dela viralizou aí. Inclusive, lá em Santo Antônio a gente ouviu. Todo mundo achou engraçada a maneira dela falar, aquela rigidez. Eu digo, será que ela vai querer me receber? Tá aqui uma pessoa amável, uma pessoa que cuida da fauna, da flora, que respeite os animais. Inclusive, ela cria quatro netos aqui, né? Quatro netinhos que ela cuida com muito amor e cuida dos animais. O dono veio de manhã e fez uma proposta para a dona Adileuza. E qual foi a proposta? Primeiro, a senhora disse que queria 300, né? 300 reais, que é o prejuízo. Qual foi a proposta? Me dar a galinha com 14 pintos e 50 reais. Aí, eu disse que não queria, não. Eu queria meus 300 reais. Aí, ele só vem de Itália e até agora não chegou ainda com meus 300 reais. Com quantos pintos? 14. Dona Adileuza é guerreirona, é da agricultura, né? E ama os animais, né? Amo demais, meus animais, eu amo demais. Ele iria ter dado uma surra no jegue e ter mandado embora, né? Mas isso aí não acontece não, não deixa não. Eu tenho maior dó que eu embate nos animais. Pode não, né? Não pode não. Nem criança, nem animais. Por isso que eu estou criando quatro netos, porque quando a mãe abandonou. Aí, por meio de conta, recebi já a guarda deles mesmo para mim. Eu criei 11 filhos, meu mesmo, e agora estou criando quatro netos. Esse menino aqui? É. Um homem aqui. Um homem que foi me procurar. Tudo bom, né? Esse aqui? Tem outro aí para mim, que ela está... Tudo bem? Tudo. Os netos bonitos. Tem aquele ali também, não, né? É, cada um. É? Gente, aqui ela tem um fogãozinho de lenha. Embora a senhora tenha o seu fogão normal, mas não descarta o fogão de lenha, não? Aqui é meu amor da vida. É, o fogo de lenha é o principal. Aqui a senhora cozinha tipo o que? Fava, feijão. Feijão, uma perna. É? De boi, né? De boi. De gente, não. Não prometeu nem, mas de boi. Uma piabinha para assar. É bom demais. Bom, a senhora está de parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, muito obrigada. Para você, tudo bem. Já conhecia a nossa programação? Pessoalmente, só uma vez ali na rua. E hoje foi... O que achou pessoalmente? Ave Maria, só bença. Achou o repórter bonito? Bonito. Valeu, gente. Com todo o respeito. Claro, mas tem nada mais não, não estou brincando. Então, está aí mais uma história bacana em Lagoa Salgada. Aqui, numa terra tão especial, a terra da mandioca, da goma, a terra da agricultura familiar, de um povo tão lindo e tão querido, o povo aqui de Lagoa Salgada, de volta aos estúdios da TV Futura, aqui no... Are you...